Qual que é o seu lanche hoje mais vendido? E qual que é o seu maior lanche hoje? O mais vendido é o X Cabuloso. Ele é como se fosse um X Tudo no Brasil. E o maior é o X da Poção. Ele é... Ele vem... O que é que fala? Ele precisa de aterronação? Ficou umas meia hora falando. Pode falar, pode falar, pode falar. É duas carnes, bacon, salsinha... Como é que vai ser o Reels? O que vocês vão colocar em dois X? A gente sobe lá e fala, esse é o maior lanche da casa. Se a câmera cortar pra mim, é porque eu tô assim, tá ligado? Eu já ouvi, né? Manda bala. Tem duas carnes, bacon, frango desfiado, ovo, presunto, queijo, alface, tomate, milho, batata palha, maionese... Então, pô! E o que você não? Não, e aí tem a maionese especial, né? E aí fecha só isso. Só isso, só isso! Só tudo isso, gente. Adoriu de 15 segundos. Bele de pedrocas. Mas esse lanche aí tem uma regra, mano. Você só pode buscar de caminhonete. Se eu levar no seu carro, você não traz... Não, ele tem que fazer aquele negócio assim, não vai estar a comer tudo... Não, eu já fiz um desafio. Você tem um desafio? Você tem um desafio? Um desafio? Um desafio assim, tá de conta. Ah, é difícil, cara. Não, o desafio que eu fiz... Vem cá, Jota, vem cá. Desafia ele, Jota. Vem cá, vem e desafia ele. Vamos desafiar. Desafia ele aqui, Jota. Pode, duvido, Jota. Vem, Jota, fala aqui, ó. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Quando você abrir, você pode fazer qualquer lanche, tá bom? Você pode fazer qualquer lanche e me desafiar pra comer no tempo que você quiser. Calma aí, vamos fazer um desafio bem feito. Ele já até tem um desafio, que ninguém viu bater, ó. Mentira, qual que é? Ele é um lanche bem grande, ele é mais ou menos desse tamanho assim. Só que tem que comer em 20 minutos. Aí é esse, e uma porção de batata frita e um refrigerante. É o desafio. É o desafio? Ah, tá feito! Aí eu vou querer... Não, e vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, volta aqui. Se ele perder, tem que ter um castigo. Ah, o que é que vocês têm que decidir agora? O que é que vocês têm que fazer? Ih, vamos pensar. Eu vou pensar com carinho. É, vamos pensar. Pode deixar. Não, vamos deixar vocês pensarem. Eu acho que ele não vai conseguir, não vai conseguir, cara. Muita gente já conseguiu, cara. Muita gente já tentou. Não conseguiu. Não, cara. Eu acho que mais difícil... Não. Ninguém conseguiu até hoje? Não pensei. Não, porque, ó, ele tem seis carnes. Ele tem seis carnes de 170 dramas. JP! Pera, 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 pera! JP! Não, você já apertou a mão, irmão. Não adianta regar, não adianta regar. Ele tem que pagar mil dólares pra cada um. Já foi mesmo. Então, vamos lá, cara. Vamos fazer um lanche maior aí, né? Porque aí já tem um quilo, velho. Não, aí tem... Ele vem três ovos. Vem três camadas de bacon. Três camadas de frango desfiado. Não, você já apertou a mão, Jô? Milho, batata palha. Aí tem o tanto lá de batata frita com queijo e bacon. Tem vinte, eu não garanto, mas em... É, o tempo é que bate. Não, o tempo é que bate. Porque uma pessoa mesmo, um amigo meu, cliente, ele conseguiu bater, mas ele perdeu no tempo. Ele chegou, finalizou. Eu quero que você só anote uma coisa. Olha essa cara de arrependimento. Não, por que isso? Você não tá conversando. Abaixa, você não tá falando. Eu fechei, o Gui, eu tava adiantando pra ver o Corbucci. Sabe o Corbucci? Eu vou começar a treinar. Quem é o Corbucci? Tá desculpado, o Corbucci é isso. Ele é a minha inspiração, entendeu? O Corbucci, ele é um cara, cara. Você vê, ele é surreal, cara. É, ele é terrível. Surreal, viu? Ele é terrível. Cara, foda o trabalho dele. O cara é mago, velho, forte, bombadinho. Cara, o trabalho dele é foda. Aí, quando eu postei o desafio, muita gente... Muita gente começou a marcar ele, mandou pra ele, marcou. E aí, eu não lembro se foi eu ou ele que mandou uma mensagem. E aí, eu conversei com ele. Aí, ele consequentemente... Consequentemente? Sei lá. Igual, ele tava aqui nos Estados Unidos, mas ele tava na Flórida. Aí, ele falou... Conhecidentemente. Consequentemente. É, como é que é? Conhecidentemente. Conhecidentemente. É. Caraca, ele não sabe falar inglês, esquece português, é foda. Aí, conversei com ele. Aí, ele falou... Pô, desafio, mas eu tô na Flórida. E aí, se eu... Aí, ele conversou pra tentar vir, mas eu não tinha condição de ajudar. Então, eu falei... Ah, então, vamos lá, você vê pra cá, a gente tenta. Aí, ele falou... Não, o desafio é bem legal, mas ele come... Sem brincadeira. Ele come esse hambúrguer daqui em cinco minutos. Esse mesmo. Cinco minutos, fácil. Ó, eu tenho... Eu tive uma ideia. Você vai reinaugurar o Pedrocas. No dia da reinauguração, Jota, você apertou a mão do homem. No dia da reinauguração, será que dá pra fazer? Você acha que dá? Eu acho que vai ser difícil, né? É difícil. Muita gente. Muito difícil. Tem que ser um dia especial, pá, ali. Um dia mais tranquilo, ali. É, é. Porque na época do reinauguração, já vai estar bem puxado. Vai estar busy, né? Vai estar busy. E como que vai ser? Já tem lugar? Já tem data, horário? Lugar tem, vai ser agora. Vai estar mais perto aqui, né? Eu tô sentindo até o cheiro já. Agora tá a piada aqui. Agora vai estar em South Bay. Vai estar, vocês já chamam lá, um Dale. É entre Torrance e Hawthorne. É perto. Dá uns... Uns 40? É, uns 20. Não, uns 40, 30 daqui. Uns 40? É, na verdade, eu vim de ir lá pra cá agora, demorou quase o trânsito, né? Uma horinha. Mas, por exemplo, do antigo lugar, era uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e vinte, né? Você que tá vendo aí no Brasa, tipo assim, 40 minutos é muito perto. É, muito perto. Vai pela raiva e rapidão. E vai ser mais perto do aeroporto também, né? É, do lado do aeroporto. Mais perto da praia também. É, Redondo, Morrata, Pertinho do Açaí República. Tem uma açaí lá perto também, né? Tem, na Redondo. Menos 5 minutos. Aí, ainda dá pra passar no açaí depois e... Será que aguenta? Vai dar uma açaizão? Aí, já, difícil. Porque o açaí também já é uma refeiçãozinha. O Alvo Pedrocas já é uma refeiçãozão. Gente, vai lá com o Pedrocas, come, e depois vai no açaí e pede um suco detox lá pra usar. Já vai pra aliviar, né? Entendeu? Com certeza. E hoje, o Pedrocas... Você vai mudar o assunto? Não, eu ia falar o que ele vende hoje. Quais são... O menu, o cadáver? É, o menu que vocês estão trabalhando hoje. Agora, o nosso foco ainda principal, ele é o hambúrguer, né? Mas a gente vai estender agora o menu. A gente vai ter almoço. Vamos fazer um horáriozinho especial de almoço. Aí, vamos fazer os pratos típicos, sabe? Por exemplo, eu sou de Minas. Você já comeu tropeiro? Já. Tropeiro, tropeiro, é. A gente vai fazer o tropeirão. Então, vamos ter picanha. Vamos fazer uns pratos lá legais. Boa coisa. Aí, vamos ter salgados. Vamos fazer porções. A gente tá ajeitando agora pra também tirar a licença de bebida. Vai ter bebida alcoólica. Porque aqui é bem chato, né? Que precisa de licença. Então, vamos fazer bebida. Então, a gente tá ajeitando. Vai ter um menu bem legal, sabe? Em brasileiro. E no hambúrguer mesmo, como eu sempre tive o estilo podrão, eu quero alcançar o americano agora. Eu quero mostrar pra eles. Essa era a minha pergunta. É, eu quero já responder. Eu quero chegar no americano agora, porque eu acredito que o brasileiro, ele tem na cidade, ele gosta, então ele já conhece. Um americano que não conhece, se ele vai, por exemplo, um brasileiro que tem uma esposa americana, um americano vice-versa, ele vai aqui apresentar, o americano não quer comer um lanchão do que jeito. Ou um brasileiro mesmo quer comer um lanchão, vai ter o gourmet. Um pouquinho menor, sabe? Com cheddar. Por isso que eles não amem, o churro americano, gourmet, né? Então, agora eu tô abrangendo mais o lado americano. É o que eu falei, eu sempre toquei na tecla de que é o meu brasileiro. E sempre vai ser. Eu não vou sair do Brasil, só que eu tenho que também chegar no americano, então eu tenho que ter opção pra eles, né? Até porque a gente tá nos Estados Unidos, né? Então, o público americano é muito maior, né? É. Conseguindo atingir os dois públicos, eu acredito que é o ideal, né? E é uma coisa que puxa o outro, né? Tipo assim, ele começa, sei lá, ele vai lá e pede um, sei lá, um cheeseburger normalzinho. Aí ele come, ele vem ali e fala, não, primeira vez ele olha e paca, nossa, é muito grande, não. É. Porque o americano, ele é muito de misturar tanta coisa assim, né? Aí depois, do outro dia, ele já olha e fala, pô... Vou tentar. É, você entendeu? E o que eu vejo é ele, tipo assim, eles têm essa cultura de experimentar novas. Eu acho que por ser... Pô, e eles se amarram em comida brasileira. É, por ser um lugar que eu acho que não tem a sua própria comida, né? Eles estão bem acostumados a experimentar a comida de outros lugares, né? É porque a comida típica deles é hambúrguer, né? Exatamente. É hambúrguer, só que os hambúrgueres deles, desculpa, desculpa se algum americano estiver assistindo, mas não tem nem... Não chega nem ao pé do Brasil, velho. Se algum americano estiver assistindo, a gente vai entendendo, ele já come no Brasil, ele já come no Brasil. Exatamente. Não, mas é o que eu falava. Então, por exemplo, chegava um americano lá, o meu público americano, ele ainda é pequeno. Hoje ele está um pouquinho maior, desde que eu tive a primeira loja física. Ele foi, ele aumentou. Então, o americano que ia, ele fala, pô, hambúrguer com milho, batata palha, não quero não. Aí eu falava, será um querno ou não? Aí eu falava, não, experimenta. Ele falou, não. Então, vou mandar para você num pote. Aí ele ia lá e, pô, jogava. Aí gostava. Ficou uma combinação boa, cara. Então, você não sente seguro de experimentar, né? Então, às vezes, a gente tem insegurança de experimentar coisas novas e não... É que às vezes, visualmente, para ele não dá match. Até a gente olhar, tipo, um prato, sei lá, um prato de outra cultura, a gente olha ali e vê, tipo, aquele monte de coisa junto, você já também vai dar uma... É. Falar, não. Açaí com leite condensado, eles não comem. Eles não comem açaí com leite condensado. Comem com mel aqui, né? Sim. É igual, tipo, também, você vai olhar aqueles xixi que aqueles chineses tomam, velho, que aqueles chineses comem, velho. Não, desculpa, mano. Desculpa. Desculpa. A gente tava na cara do chinês, ele não deu nada. Desculpa, é. Mas, sem querer. Se tiver alguma chinesse, se tiver alguma chinesse, desculpa, mano. Se tiver alguma chinesse, eu ia para no Brasil. Se tiver, eu ia para no Brasil e sabe que até o miojinho lá, o Nissanzinho... Nissanzinho não. Até comida chinesa, japonesa brasileira é melhor, né? Para a gente. Até o japonês do Brasil é melhor. Para a gente, né? Então, para você. Porque a gente tem vários vídeos. Mas se eles comerem, eles vão se amarra, velho. Não gostam. A gente tem vários vídeos. A gente tem vários vídeos. É igual o italiano ver o brasileiro cortando massa. Nossa. Esse cara fica louco, velho. Se eles vêm colocando molho que ele tá de molho no hambúrguer, não sei lá. É, os americanos quando vêm colocando coisa no ketchup. É. Na pizza. Eles comem com ranch, né? É. É ketchup, ketchup, pão lá, viu? A gente come... Deixa eles saberem que a gente come arroz, feijão, arroz, ovo e ketchup. Deixa eles... Ketchup com ketchup. É, eu com ketchup. Deixa eles ver o Danilo comendo macarrão e o molho de Tomás dele que é o ketchup. Mas, cara, mata o Danilo. Eu não posso falar nada, né, Thiago? O que é que eu quero falar? Eu comi ketchup, cara. Puta, eu gosto também, hein? Eu gosto também. Eu acho que é o molho mais versátil do planeta Terra, velho. É? Sabe o que a gente acabou de falar ali? Pão de queijo com ketchup. Nossa. Aí... Que loucura. Vai, cara. Os caras são de BH. Os caras têm moral. Os caras têm moral. Os caras têm moral. Não tem... Não é gente polícia, a gente pode falar nada. Não pode falar na relação pão de queijo, né? Você não comeu pão de queijo. Pô, eu já ouvi falar pão de queijo com açúcar. Já viu isso? Com açúcar? Com açúcar? Caralho, não. O Nutella é bom, mano. Aí, ô, meu Deus. Nunca me lembra, o Nutella é bom e pão de queijo também? Eu vou fazer um hambúrguer de Nutella. Eu tenho um hambúrguer de Nutella. É mesmo? Eu nunca vi, não. Como faz o hambúrguer de Nutella? Empana Nutella. Eu faço Nutella, hambúrguer, né? Vai ter no Pedro? Vai. Ah, tem sim. Novidade. Novidade. Eu quero aquele bagulho de... Então, eu tenho o mesmo, só que de Nutella. Então, tô ligado. Então, eu faço a Nutella em formato de hambúrguer, peço ela certinho, bonitinho, aí congelo ela, aí ela fica durinha. Aí você empana, no dia seguinte você empana, bonitinho, aí congela de novo. Aí depois você frita. Aí na hora que você frita ela, você aperta, derrete a Nutella. Aí, nossa, fica foda, velho. Fica foda. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é a composição do leite? Aí ele vem... Ele vem ao pão, Nutella, leite condensado, morango e leite ninho. E aí eu quero fazer o outro agora que eu vou soltar também, que eu vi no Brasil, me inspiração de hambúrguerês no Brasil. Eu quero fazer é o hambúrguerzinho carne, queijo, bacon e Nutella, gajo. Que isso? É, eu só gosto. As hambúrguerês que eu vi que aderiram a isso fazem sucesso, cara. É mesmo? Aí eu falei, vou arriscar, vou experimentar, né? Sabe o que eu vi no Brasil? Agora eu fui pro Brasil, né? Vai jogar na cara? Não tô entendendo. Eu vi... Poupa, eu não vou... Tá todo mundo que cortou só o cara aí, pô. Desculpa, gente, desculpa. Não precisava dar ênfase. Pode, pode. Não precisava dar ênfase. Mano, eu vi uma pizza, que é assim, é uma pizza normal, a pizza, sei lá, vai... Eu gosto de frango catupiry, né? Então, a de frango catupiry e a borda dela toda recheada com doce. Então, é uma pizza que o pessoal come doce e a borda fica como uma sobremesinha. A galera gosta da borda e tal e come lá com Nutella ou às vezes come com... Doce de leite. Com doce de leite, chocolate mesmo, né? Sem ser Nutella. E eu falei, pô, eu nunca tinha visto, né? Tipo assim... E pra mim foi uma puta novidade, velho. Você se tentou? Uma delícia, mano. Uma delícia, tipo assim... Tá tudo em um ali, tá ligado? Fica muito mais prático. Você não precisa... Misturar. Exato. Porque você vai pedir... Por exemplo, vai, eu aguento comer três, quatro pedaços. E se eu for pegar eu querer comer uma coisa doce, que eu sou do doce, né? Eu gosto do doce. E aí, você tem que pegar uma outra esfirra, às vezes eu não tô aguentando mais. Então, se tem só a bordinha ali, tá junto da pizza. Vamos lá embora. Três pedaços, corta a bordinha, deixa a bordinha. A sobremesa. Amei, também. Mas cara, eu gosto, eu já comi. Esse hambúrguer que eu tô falando com vocês, eu já fiz assim pra mim, às vezes eu gostei. A batata frita com Nutella, cara. Já viram? Não tem o pessoal que come batata com sorvete. Tá tendo muito, eu comi, é bom. É claro, do milkshake. O pessoal combina, faz milkshake de bacon com vanilha, essas coisas. Pra mim é loucura. Pra mim é loucura, mas... Não, mas se você for a qualquer prato, irmão. Se você for a composição de qualquer prato, de começo, é uma loucura, pô. É uma feijoada. Tanto de coisa igual na feijoada. Já vi em Belém, não sei, a cidade do açaí, eles comem feijoada com açaí. Ah, sim, é porque o açaí de lá é diferente, né? Ah, é? Eu não sei. É, o açaí, ele é lá do de Belém, ali, do Pará mesmo e tal. E lá eles comem, lá é salgado, né? Tipo, hum... Não é um açúcar, não é um açaí igual esse, que ele é um açaí meio congelado, ele é um... Por isso, a gente tem, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse aqui, então eu falo, não tem como comer. Vai ser, eu amo açaí, eu amo feijoada, então vai ficar bom. É um açaí totalmente diferente. É que eu gosto da fruta, né? Mas é, você for a um abacate, pô. É, tipo... Aí o nosso abacate é vitamina. E aqui é o abacate dos caras. Você tá me deixando com fome, né? O abacate dos caras vai na salada. Difícil, né? E o abacate dos caras vai na salada. E se for pegar a salada, vem até morango na salada. Aham. É. Que tem tudo, realmente. O que faz sentido? É, isso é verdade. E aí, pessoal, beleza? Curtiu esse corte? Então não esquece de se inscrever, compartilhar com geral aí esse conteúdo que você acha que pode agregar na vida de várias pessoas, demorou? Tamo junto, e aqui é Papo de Visão.